A CIDADE NO BRASIL 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 e os filhos imóveis, que também podemos ver aqui. Aqui, o mirante, que se fazia em vez de um colador de São Marcos. Aqui, uma das cobertas do convento, voltando para o Alvaro Carlos da Mãe. Como sabem, os conventos fininhos, o cobertas, sendo de lá, porque a pessoa entrava e ligava-se para o Alvaro Carlos da Mãe, e não para o povo. Em 1794, o convento dos Doménios podia ter 80 religiosas, mas tinha 59, 3 convestas, 32 seculares, criadas das religiosas, comunidade da comunidade e das seculares, 77. Portanto, pode imaginar que estamos durante um momento de reuniões críticas, de reuniões da sociedade, que entraram com os seus créditos também, com os seus animais de estimação, com os seus olhos, com toda a vida reforma. Missas feitadas, quinta-feira de cinzas, domingos de parés, domingos de advento, outros domingos a terminar. O conjunto de festas do convivio, e não estou a ligar a falar das festas do convivio, é impressionante que podem ver a quantidade de festas que estão aqui. Portanto, eu diria que não há muitas festas, é muito bom. E depois, vejam, era um batizado, um príncipe, era o passamento da rainha, era a morte do rei, é que tudo era motivo para haver celebração com música. Mas é que é a questão mais importante, é que de facto a música estava sempre presente. Em 1782, o convivio tinha 100 mil anos, com um poder económico enorme, tendo em conta de muitas pessoas religiosas, como eu já disse, porque em cima da minha irmã estávamos de final. A vida destas monjas passou por momentos durante tudo o sábio, naturalmente, e também por momentos em que sofreu fortes influências do exterior. A música estava presente na missa, no ofício divino, mas também na ocupação dos centros livres, sobretudo, e uma coisa que as monjas dos remédios gostavam muito de fazer, que eram os altos, os vilancicos, as representações em que se vestiam, em que tocavam, em que dançavam. E esta tradição, bem já há séculos a século XVII, em que as monjas dos filancicos, como na marginal me diz, dedicados aos remédios para água, e que estão na Biblioteca Nacional de Coimbra, na Biblioteca Geral de Coimbra. As senhoras músicas foram, de certa maneira, sempre privilegiadas, por isso é que eu falo de ninos. As senhoras músicas recebiam ramos de flores, alimentação melhorada, dispensas das horas, algumas durante a noite, eram pagas por serviços especiais das festas, e, logo na entrada do convento, havia alguns filórios. Se soubessem música, poderiam ser dispensadas de pagar o dot. O dot, como sabem, o dot que as monjas pagavam, para a entrada dos conventos, em caso, era o próprio dot para o casamento, mas é bastante melhor. As senhoras músicas, muitas vezes, eram dispensadas de pagar esse dot. As monjas do convento, as moneditinas, sempre, aqui nas franciscanas, conforme o caso. As monjas, como se é que a parlamentar, um dos corpos de braços em vista de pessoas, em que as monjas não se apoião de conversa, porque é muito melhor. Mas, os corpos de bonjas não se apoiam como um homem, mas era bem, as monjas do convento, ah, as monjas do convento. A minha monjas também, as monjas da minha monja, e aí as monjas da minha monja, que ela foi lancar e é muito importante, Mas havia imensas candidatas ao lugar. Aliás, na cidade de Braga, os pais foram logo a jovens a aprender latim e música para poderem entrar na rua. Mas o que é curioso nesta 14 bispo? Ela e a dama, Deus, queria que entrasse a namoro. Foi o quê? Porque ela sabia tudo e porque tinha voz, curiosamente. Já havia 10 horas no século XVIII. Nunca teria bom falo, mas sem cantar. E ela tinha a expressão universal para o canto do povo. Portanto, esta voz recebeu tentar não só o banho chá, como a polifonia, o repertório sacra para as vozes. Mas havia um problema. E então, qual é o problema? Ela só entrasse se a sua irmã Antónia também entrasse. Por quê? Tinha um aprendido ambas com o mesmo mestre. E, ao mesmo tempo, e só juntas as duas vozes, é que, bem acabalmente, poderia, à dita revisa, satisfazer o povo. Pois só uma voz, como a lua, é que sempre podam e ordenam, bem cantar, os duvidos que neste povo se reza. Portanto, eu pedi, mais uma vez, a avaliação a fazer pressão ao civispo, para entrarem na unha, só de uma roupa vaga, mas entrarem nas duas. Porque as duas irmãs cantavam em primeiro, no outro. E foi autorizado as duas irmãs. E, então, os dias, o dos dias. Mas tinha uma ideia que era a visão de que uma mulher te alcançava na época, mas a defesa era a opção de uma roupa vaga, de um dia. E a Daduncia. E, o dia, 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 o dia. Os dias, a paz e a paz e o dia. A paz e a paz. O dia, o dia, o dia. O dia, a paz e a paz. O dia, o dia, o dia, o dia. contra esta vida rigorosa, difícil, dentro do convento e, portanto, permitia a vivência dos sentidos e das emoções. E é preciso perceber e entender também isto à luz também, não é? Nós temos, por exemplo, o curso de isto não foi portanto na visão, proibiu-me o professor de música de entrar no convento. Claro que é uma clausura, como é que entrar agora um homem professor de música, e eu não preciso dizer mal, professor de música, mas se lá eles chegam a dar aulas de música nas células das monjas, mas isto não podia ser a ponto de até proiberem a música polifónica a várias vozes. Porquê? Porque as monjas queriam ensaiar muito tempo e queriam ter professores de fora. Portanto, isto não podia ser. Também, não só, enfim, dizemos estas coisas de uma certa graça, mas é preciso perceber que é entender o contexto da vida dentro de um convento que passou por momentos, como eu já disse, de grande evolução. Nós temos aqui o exemplo do padre Inácio Ferreira Lima, que morreu em 1818, foi mestre da claustra e da Capela da Séptima. E tem um imenso do fórum que ele está a estudar, no que leio o Felipe Mesquitares do professor, tem estudado a obra do Inácio Ferreira Lima. E, veja, eu fui encontrar estes exemplos manuscritos musicais, nos fórum de uma banda, de uma festa de edifício, porque começavam antigamente, as bandas que ocupavam dentro da igreja. E, no Convento dos Remédios, muitos dos festejos e da música que lá se havia, era acompanhado por orquestra completa, ou até só por aquilo a que chamamos de fila harmónica, como alguns instrumentos de portas e também de solos. Portanto, no Convento dos Remédios, fazia-se este tipo de música que nós temos aqui. Sobretudo o portório para a Semana Santa, os responsórios, os miserérios, enfim, havia uma série de coisas. Nós aqui temos apenas dois exemplos. Não tenho tempo para estar a desenvolver isto, mas depois, certamente, num texto escrito, irei desenvolver a matemática e, mais provavelmente, o portório musical. Aqui temos também ainda, para perceberem a vida do Convento, em 1821, antes de 1837. Portanto, já estamos aqui com... Havia uma Mestre de Música, o quanto é que ela ganhava? Então, vejam, 42, metade do quadro cartão, não é? Agora, vejam as festas, 438,003. Portanto, muito dinheiro para as festas. E mais, sete religiosos aceitaram-se gratuitamente para servir os ofícios divinos e, nele, exerceram as suas prendas de órgão, cantos de chão, música. Portanto, prenda de órgão. Entrar-se com a prenda de órgão no Convento. Não pagar pote. Entrar-se a prenda com esse dono. E, portanto, temos aqui um exemplo. Claro que o portório que se faria no Convento era, nesta época, sobretudo, o canto de chão, mas com o acompanhamento do órgão. E com o órgão final. Portanto, com a organização de paz contínua. Nos grandes festas, vinham, então, os músicos de fora, vinham a orquestra. Não quero dizer que dentro dos dos comédios não houvesse outras músicas, senhores músicas, que não fossem só orquestras. Outros instrumentos. Elas voltavam instrumentos de sopro, instrumentos de córregles, portanto, e vários monjas. Instrumentalistas. Aqui, cá está o órgão do tubo. Aqui, vejam a igreja, as historiografias de pessoas que existem com pouca qualidade. a igreja em dia de lauspreme, com os três recados em metade da orada do período de Jorino, e depois de Jorino, o couro alto e o couro baixo. A seguir nós temos as igrejas franciscanas que ocuparam, depois da extinção do convento e dos remédios, então temos as igrejas franciscanas mencionadas de vida. O convento fecha quando morre a última feira, e foi o que aconteceu já nos finais de 2019, e temos aqui esta imagem, podem ver já está a fonte que está agora em São José Largo, e como era o convento do Chá. Agora vamos então para as confinantes. O movimento confinante tal conhecido da sociedade, o primeiro-carreste, na época moderna, contou de facto com uma enorme dinâmica que no interior dos conventos fundidos desta cidade se desenvolveu. A assistência à alma, a ajuda aos culturais, as manifestações devocionais, que espiávam-se a dinheiros de caridade e de ajuda ao próximo, e ainda também a preocupação com a salvação das almas, que foi fortalecida em virtude da necessidade de se contrariar nas posições protestantes, aliás, os normais em Braga nesta época têm um convento de poderes contra os protestantes, que recusavam a deneração dos santos como forma de salvação. E porém, por essa razão, é que há tantas confinantes de redução ao servíssimo, ao servimento, à salva do purgatório e à Nossa Senhora do Público. Portanto, esta preocupação com o espaço em domínio para alcançar o salvação, do purgatório, para chegar ao centro. E esta era a missão da confinante. A festividade do coração de Maria, que é pelo Sr. João Rampel da Silva Parana, que há uns meses regressou no Brasil, missa cantada à grande instrumental. E aqui diz-nos que esta missa foi cantada pela Filarmónica Brega S. , as fontes documentares que eu tomei para este trabalho, são fontes que não foram ainda exploradas. As confinantes tinham que- Não foram exploradas, alguns historiadores sim, mas no caso da música de poder, de são desconhecidos. As conferias tinham que apresentar um relatório ao Governo Civil das Cotas e é através desses relatórios que as conferias apresentam ao Governo Civil que eu fico a saber como é que era a atividade musical das conferias, como eram as festas, as despesas e tudo isso. E, portanto, eu tenho um levantamento de vários anos em que mostra todo este potencial que eu estou pretendendo de mostrar que é a festa, a música nas cerimónias religiosas, neste caso concreto, das conferias. Ora, se tem dele pela fila anónica Bracadense, imagina, a fila anónica Bracadense era a família dos paios, vocês têm aí três paios, mas eles eram muito mais, eram doze filhos, só um bem conseguiu música e a fila anónica Bracadense, portanto, realizava a música em todas as idas. E, portanto, em esta época, o que acontecia era o melhor, eram os músicos do recibo vermelho, eles trabalhavam no geral, eles têm um banho de recibo, os meus filhos eram cantores da Sé, mas eram mãos de licorna, eles eram uma bolsús e iam ao Convento dos Reis, e iam com frequência ao Convento dos Reis, e isto é extremamente curioso na minha perspectiva. Portanto, temos aqui até um banho, portanto, um banho de um deles, o Mabel João Pairo, que é o exemplo, portanto, do repertório que se fazia o mínimo, tanto, o banho, mas aqui com uma instrumentação completa, com cordas, sopes e, neste caso, várias vozes, portanto, com três vozes, creio. Não, peço desculpa, não, peço desculpa, a quatro vozes, portanto, o Neto, o amigo Bom Maior, o Manuel João Pairo, portanto, um recortório bastante interessante que se fazia nesta altura. Portanto, aqui continuo a questão das ladrinhas da Missa Somém, das vésperas, como sabe, novamente aqui, a referência das vésperas de São Paulo, mais somente, com mais música nas cerimórias. Portanto, aqui, um documento de despeda, como é, então, um relatório que as lojas que vão fazer, a secretária da Conferaria, aqui, neste caso, do Sagrado Coração de Maria, como, de acordo com os estatutos, e cá está, naturalmente, o leque a 16 mil reis, música a 5 mil reis, festa do sacramento, também a reposição, com música na reposição, as missas cantadas, tudo isto. E, então, apenas, um reciclo do músico. Desta vez, Luís Maria da Luz Ismaris, outra família de grandes músicos da cidade. Portanto, ao convécio dos Rométios, foram as duas grandes grupos, dois grandes grupos, os melhores músicos da cidade, os Pairo e os Ismaris. Aliás, aqui, foram, neste capela, na sede, e noutra capela, na sede, logo, da melhor qualidade. E, mais claro, o filho dele, aqui, a ideia de ser minha língua, mas é o filho dele, com os seus pagamentos. Eram músicos extraordinários, e, portanto, o que importa é que eles, também, chamavam-nos aos músicos da cidade, para tocar e iam aos caminhos. E, portanto, o que é que eles, também, chamavam-nos aos músicos da cidade, para tocar e iam aos caminhos. E, portanto, as festas que não paravam. O primeiro parou aqui, a Cineia, reparem, 2510 a Rosa Gonçalves, recolhida dos remédios, que ficava o cino nas festas, e que não era direta, sabe, fácil. Como sabem, são sempre por cima de 80, 60, a 60, a 60, a 80, a 50 e tal escadas. Os dois, os dois, exatamente, todas as festas que tivem a integrar, e não consegui mais recente, mas vou... É que, ouve um exemplo, vamos avançar, e depois, certamente, que poderá um evento, no texto. Um texto, já recomendei o que eu queria, só dizer, que a música, no movimento, tinha o estilo antigo, o estilo antigo com o baixo contínuo, e de um espelho como secretário, que é portanto a influência do protagonismo e de missas alegres e fluízes, como a do Inácio Ferreira Luna. Era um especial pessoal, havia um produzamento entre o sagrado e o profano, mas sobretudo o que mais se unia era o tempo ou o acompanhamento do órgão no diálogo, sendo o restante efetivo instrumental para as festas. A música presente na Vida Conventual de Comunidade do Aviviano, nas celebrações dos serviços litúrgicos e, em particular, nas festas dos padroeiros, reflete o centro do monstro pessoal das muito apreciadas as monstras músicas que contavam e interagiam com os melhores músicos da cidade. Não encontramos até igual só um pouco, no caso, de monjas compositores. Nós falamos de monjas escritores, não temos, temos o fato de grandes monjas instrumentistas, porque todas as monjas consultadas, de grande dificuldade técnica, com vozes boníssimas, com ligatura na voz, mas não temos defesas a monjas compositores. Nós falamos de monjas, mas não temos o fato de que os papéis de música perdem-se muito mais, façam-lhe do que os objetos patrimoniales e assistirem também as minhas traves. Aplausos 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 Aplausos